Recentemente aqui no Minecraft Utopia, eu fui para uma dimensão macabra para salvar uma pessoa que havia desaparecido, a Poki. E após eu conseguir salvar ela, infelizmente o portal se descolapsou e eu estou preso nessa dimensão sozinho, numa dimensão do qual eu não tenho nenhuma saída. A parte boa é que eu sei que por algum motivo o House já estava conseguindo vir para essa dimensão através de sonhos. Eu me equipei e fui até a base dele e consegui contato. E digamos que eu consegui trazer o House aqui para me salvar. O único problema é que a gente está preso aqui. E agora a gente já tem que resolver esse problema. Então se você quer saber como está sendo, se inscreve e vê o vídeo até o final que está muito bom. Vamos, não para mais. Não importa que apareça, eu não vou parar até chegar na casa do House. House! Eu não sei o que fazer. Eu posso entender todas as luzes que nem louco até ele fazer alguma coisa. House, por favor, me acha. Você é minha última esperança. Tá, agora é só a gente esperar, torcer para o que o House acha nosso portal. House! House! G! É você! Você está aqui? Que lugar é esse? Não, não, House, não! O que? O que foi? Calma, calma, eu estou com você aqui, calma. Você não percebeu o portal! O portal quebrou. O problema é que ele já estava apagado antes de você vir. Calma, calma. Primeiro me fala. Calma, me fala. Você está bem? Você está bem, cara? Não sei. Calma, vamos para a sua... Pera aí, faz o seguinte, House. Pera aí. Só corre e me segue. Não olha para nenhum lugar, tá bom? Está pronto? Vai! Vem, vem, vem! Corre por aqui. Corre por aqui. Caramba, caramba. Não para, não para, não para. Não para, não para, House. Não para, não importa o que você veja, não para. Caramba. Tá, tá, tô atrás de você. Tô logo atrás de você. Tá muito diferente isso, cara. Não era assim, não. Entra aqui, House. Pronto. Chegamos na minha base de novo. Caramba. Então, House. Não, eu não estou bem. Eu não sei o porquê eu estou aqui. Eu não sei como que sai. Eu salvei a Pouke, pelo menos. Eu acho que eu salvei a Pouke, pelo menos. Como é que você veio fazer... Como é que você veio parar aqui, cara? Digamos que eu comecei a investigar muito o sumiço da Pouke. Certo. E eu até achei algumas coisas, House. Eu achei uma maneira de, basicamente, entrar e sair dessa dimensão para um portal igual aquele. Eu achei um portal daquele na minha casa, House. Caraca, velho. Aquele portal que você me guiou, tinha um na sua casa? Sim, eu consegui entrar e sair da dimensão mais de uma vez. O único problema é que quando eu vim para cá, eu fiquei com medo. Eu voltei, normal até ir. Só que quando eu achei a Pouke para resgatar ela, eu trouxe ela de volta, ela entrou no portal. E no momento que ela entrou no portal, ele desativou, House. E agora eu estou preso nesse lugar. Caramba, cara. Então, quer dizer que o portal, ele é só de ida. Ele não é de volta, porque quando você me guiou naquele portal... Mas eu estava voltando no portal. Eu estava conseguindo. E a Pouke também, entendeu? Então, aconteceu alguma coisa. Algum distúrbio que fez com que o portal parasse de funcionar. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu achava que com você voltando, o portal lá estava ativado? Você sabia que ativar? Como? Estava ativado? Estava ativado. E pelo visto, desativou agora. Não tem mais volta. Então, mas aqui ele nunca esteve ativado. Esse era um portal só de ida. É. É um portal só de entrada, LG. Cara, a gente vai ter que descobrir um jeito de voltar. Não é pelos portais, a não ser que a gente saiba um jeito de ativar eles daqui de dentro. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma ideia. Olha, você conseguia me ver quando eu estava aqui? Cara, isso aqui foi agora em pouco. Que loucura. Não. Por quê? Para você parece que foi mais tempo. Não, é porque, sei lá, eu simplesmente nunca tive contato com ninguém que teve nesse mundo antes, a não ser o meu funcionário. Você achou que era o quê? Uma alucinação? Aqueles blocos de ouro foi o que eu usei para fazer a marcação para você me achar. Caramba, que loucura tudo isso, cara. Eu estava aqui agora em pouco, no mundo normal. Meu Deus, LG, eu acho que... Então você não me via? Você só via as luzes? O que você via? Não via nada, normal. Eu via o mundo overworld, normal. O mundo de lá de fora, normal. Tá, entendi. Eu conseguia ver você. Não tinha nada. Eu via você. Só que eu não te ouvia. Eu estou ligado. Eu passei por isso também. Mas deixa eu falar para você. Eu tenho uma teoria. Eu acho que esses portais ativam do lado de fora com a energia dos seres vivos do overworld. Porque aqui nesse lugar, só tem criatura macabra. Por isso que eu acho que ele está desativado. Em partes, isso faz sentido, mas... Pode ser, né? Uma teoria. Eu não sei se rola, né? É, mas tem muita coisa ainda para explicar ou para entender. Eu já até morri, Raul. Como você já morreu? Eu simplesmente morri. Eu já morri para mob. Eu já morri de dano de queda. E eu simplesmente continuo renascendo aqui. Cara, calma aí. Então pode morrer nesse mundo? Porque nenhuma vez que eu vim aqui, eu morri. Então, sei lá. Eu me vim sem escolha e eu morri. E infelizmente, não voltei para casa. Você tentou sair antes de morrer e não conseguiu? Ou foi depois que você não conseguiu? Não, foi assim. Eu entrei no portal, olhei a dimensão, achei estranha, fui embora. Beleza. Voltei para minha casa, falei com os meus pinguins, falei com... Se eu não me engano, acho que eu falei com o Apu. Eu não lembro o que aconteceu direito. E depois eu falei, tá, vou salvar a Poki. Então eu entrei na dimensão. Achei a Poki. Quando eu achei a Poki, eu consegui salvar ela. Depois que eu saí a Poki, ela entrou no portal. Só que foi tipo assim, ah, vamos entrar no portal. A gente vem junto. Ela entrou, na hora que ela entrou, o portal sumiu. E daí depois eu morri para a mob e morri tentando renascer, sabe? E não funcionou. Cara, porque senão minha teoria faria algum sentido. Porque a partir do momento que você morreu, você também não tem energia suficiente para reabrir o portal, entendeu? Faz sentido. É, a energia que eu falo é a energia vital, não é uma energia tipo ki de anime, nem nada, saca? É energia que todo ser humano realmente tem dentro de si mesmo. Mas enfim, cara. E os itens, cara? Será que tem item aqui? Então, cara, eu não sei, tem. Eu fiz uma shuriken aqui até, ó. Pega aqui. Não tem nada, cara. Não? Shuriken? Não tem... Os meus itens também não estavam lá, cara. Bom, essa shuriken você pode atirar ela. Não atire em mim, não, por favor. Mas ela não funciona em todos os tipos de mob. Olha que delícia, velho! Cuidado que eu só tenho essa e mais essa daqui, ela acaba rápido, tá? Então, Raul, como você pode ver, minha armadura, eu me equipei com algumas coisas daqui, só que eu ainda tô fraco. Eu não sei se sua base segura, o local mais seguro que eu conheço a minha base. O único problema é como a gente vai chegar lá sem você passar perto? O jeito é correr. Você tem outro remédio? A gente não voa. Ai, eu não sei se correr uma boa, por causa que mesmo correndo, eu morri antes de eu ter essa armadura. Caraca, velho. Nossa, a sua base tá toda inundada, a parte de baixo, né? É, cara. Ó, a primeira versão da vez que eu vim aqui não tava a base completa, tava pela metade e ela tava toda com esse chão aí, ó. Toda invadida mesmo pela dimensão. Eu até falei, eu até pensei que eu tinha voltado no tempo, sabe? Porque eu tava com uma versão muito antiga da base. Que estranho, a minha base veio exatamente como era. Muito estranho tudo isso, cara. Bom, Raul, a gente pode tentar ir pro banco. O que você acha? Banco? Tem banco aqui? Tem a versão do banco aqui? Tem aqui, tem a sua base, a loja da POC, o banco e a minha base. São as coisas que eu descobri até agora. Cara, eu acho que essa dimensão tem muito a ver com quem entra nela, porque você praticamente materializou todas as coisas importantes pra você. Isso é muito louco, cara. Ai, isso me... Caramba, velho. Isso me incomoda. Raul, eu não quero ficar na sua base. Eu gosto da sua base, mas ela tem muita janela. Eu sinto que toda hora que tem alguém olhando a gente. Sim, cara, vamos embora daqui, velho. Tá, pera, espera. Toma um escudo, Raul. Toma uma picareta, uma chata por precaução. E toma o peitoral, que é a parte mais protege da armadura. Tem algum tipo de comida, alguma coisa assim? Bom, não. Até agora eu não consegui nada pra comer e eu sinto que eu tô doente, Raul. Então, eu não sei se eu devo comer a carne dos mobs. Eu já comi uma carne podre daqui. Meu Deus, cara. Como que a gente vai fazer pra sobreviver sem comida? Raul, a gente caça algum mob, então. Não tem problema. A gente caça algum mob, mas... Antes a gente precisa ir pro banco. A sua base é muito mais perigosa que as outras. Vamos lá, então. Raul, você tá pronto? Tô pronto. Ó, Raul, se eu morrer, segue a estrada. A estrada vai te levar pro banco e você corre pro segundo andar do banco. Esses bichos não sabem abrir porta. Tem alguma coisa atrás de você na porta? Tá vendo aquilo? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, Raul. Vamos logo, cara. Vamos logo. Bom, ó. Pro banco, né? Ó, sim. Se eu morrer, corre pro banco e vai pro segundo andar. É só você seguir a estrada de tijolo, tá bom? Tá. Tá, Raul, você tá pronto? Ah, meu Deus. 3, 2, 1 e... Vamos! Dá prioridade pra o senhor e quem? Me segue, Raul. Me segue. Por aqui, por aqui. Só bem nesse altar. Só bem nesse altar. Cuidado. Ai, 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 ai. Começou a atomejar já. Aqui, aqui, Raul. Aqui, por aqui. Raul, você tá vindo, né? Tô vindo, tô vindo. Raul, não para. Não, para me falar, Raul. Eu preciso saber que... Raul, corre! Corre, Raul. Me deixa pra trás. Só corre, só corre, Raul. Só corre, me deixa pra trás. Me deixa pra trás. Ai, caramba. Eu tô vendo, tô vendo a estrada. Tô vendo a estrada. Raul, corre. Não liga pra mim, Raul. Eu tô com dois corações. Se eu morrer, não tem problema, Raul. Se você me virar. O importante é que é você, Raul. Não para. Caraca. Ai, ai, ai. Tá vindo, né, Raul? Não para, Raul. Tô vivo, tô vivo, tô vindo. Tô atrás de você. Ó, Raul, aqui vai ter um mato. Esse mato cura. Esse mato aqui cura. Passa em cima dele. Tá, 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 tá. Tô indo, tô indo. Eu não sei se ele tá vendo, mas que ele cura, ele cura. Curou, curou. Raul, cuidado. Tá com fogo. Por que ele tá cando fogo em mim? Você pisou em outra coisa? Tem umas aranhas, corre, Raul. Corre pro banco. Corre pro banco, Raul. Passou, passou. Corre pro banco aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Caramba, caramba. Vem, Raul. Pelo do céu, que coisa mais louca. Cheguei. Pera, eu vou tocar essa aranha. Eu quero ver se ela dropa carne, Raul. Eu sei que ela não vai passar aqui. Ela dropou? Ela dropou Nether End Nug. Ih. Não sei. Esse negócio que ela dropou não serve pra nada. Ai, meu Deus do céu. A aranha é inútil até nesse mundo. Pelo amor de Deus, velho. Caraca, tá aberto ainda, LG. Esse não escorre perigo, velho. A aranha não passa nisso. Pera, vem pro segundo andar. Eita, olha o que apareceu. Não tem nada pra comer aqui. Tem, ó. Vem machine, será que ela tá bacida? Ó, Raul, tem esses pedaços de bolo aqui. Eu não sei se pode, mas eu vou comer. Raul, esse da velocidade. Come um desse agora. Comi. Tá. Nossa. Isso é bom. Peraí, acho que a gente pode vir aqui, né? Claro, a gente pode fazer o que a gente quiser, cara. A gente precisa sobreviver. Olha isso, Raul. Olha esses barulhos, cara. Esses barulhos é o que mais me perturba, o que mais me tira o sono. Mano, você percebeu o porquê eu falei pra você me abandular se precisasse, né? Só pra vir aqui, eu fiquei com dois corações. A gente quase morreu. Esse local não é seguro. Eu sei, cara. Eu passei por isso durante muito tempo e ninguém ligou, cara. E se o fato do banco tá aqui tem a ver com o caso que o Carlin roubou? Cara, eu acho que, pelo que eu tô percebendo, são as coisas que você tem mais ligação, conexão, eu acho, sabe? Faz sentido. A casa, o banco, a sua casa, a loja da PUC, eu acho que são as coisas que você tem mais conexão. Eu, por exemplo, mas não disse quase nada. Meu Deus, fala. Ô, Raul, pera, vamos conversar. A gente tem que começar a juntar os... Ó, Raul, mas se você parar pra pensar, a minha base faz sentido estar lá, porque ela tem ligação comigo. A loja da PUC também, porque eu tava investigando ela. A sua base, porque você tava tendo sonhos com aqui e porque você veio pra cá. Mas o banco não tem nada a ver comigo, Raul. Cara, pensa. Eu investiguei o assalto, eu investiguei tudo. Mas se tivesse alguma coisa a ver comigo, esse banco, seria por causa que... Seria delegacia. Não tem a delegacia aqui. Mas você tem, não é diretamente, mas indiretamente você tem, sim, cara. Você é quem descobriu tudo. Mas se fosse indiretamente, você ia ter minha loja, Raul. Eu abri minha loja, ela não tá. É, talvez você não tenha tanto apego à sua loja. Quanto você teve... Talvez não seja só apego, talvez seja algum evento traumático que teve, alguma coisa que marcou, entendeu? Raul, eu acho que tem mais alguma coisa. O que será? Tem ideia de que alguma coisa pode acontecer? Eu acho que o Carlinho tá aqui, Raul. O quê? O Carlinho roubou o banco. Meu Deus, não, não acredito. Mais um. O Apu, ele invadiu o banco. Ele entrou no cofre, mas ele não roubou. Quem havia roubado realmente aquele cofre, por isso que tá preso, é o Carlinho. E por isso, que eu acho que o Carlinho tem muito movimento aqui. O Carlinho tá preso por causa desse lugar. Ou o Carlinho tá nessa dimensão. Pensa comigo, o Carlinho é mago, Raul. Não tinha por que ele tá preso numa cadeia normal. Cara, eu não sei, cara. Meu Deus, os barulhos daqui são aterrorizantes. Eu acho que não. Eu acho que ainda tem a ver com os traumas que aconteceu com você. Raul, eu não sei. Mas é só teoria. Nossa, Raul, olha aquilo ali. Olha pela janela aqui. Tem uma serpente gigante lá fora. Ali? Ali, Raul. Perto dos esqueletos. Meu Deus, o que é aquilo? Raul, tanto aquilo quanto aqueles soldados, a shuriken não causa dano. Eu acho que a gente vai ter que se equipar mais. Tem mais uma. Nossa, tá aqui, ó. O rabo dela. Raul, me segue. Me segue, Raul. Eu tenho uma ideia. Aqui. O que tem aqui? Aqui é o frigorífico do gelo. O frigorífico deve ser mais fraco. Vamos cavar aqui, Raul. E vamos minerar. Vamos arrumar recurso pra você ter mais proteção e a gente ter alguma ferramenta de atacar eles. Vamos pra baixo. Caramba, Raul. Tem que ter alguma solução, Raul. Tem que ter alguma solução. Não faz sentido a gente sofrer tanto. Cara, essa dimensão é muito... Ela é muito hostil, cara. Ó, Raul. Nós estamos chegando aqui. Nós não precisamos chamar a caverna, Raul. Meu Deus, é escuro. Aqui, Raul. O problema é que eu só tenho uma tocha. Espera. Vamos voltar no banco. Vamos roubar alguma coisa. Alguma lâmpada de lá, se tiver pra você. Aqui, tem lanterna. Pega ela. Leva lá na sua mão. Vamos. Leva duas, porque vai que perde. A gente vai descer aqui? Raul. Eu vou descer. Cara, cuidado. Calma, velho. Pode vir, pode vir. Vem, Raul. Meu Deus do céu, cara. Aqui tem uma caverna aqui em cima. Não, mas tem que ser pra baixo, Raul. Tem que ser pra baixo. Só que tem um problema, Raul. Eu não tenho madeira pra gente conseguir craftar as coisas. Madeira tem lá fora, cara. Vamos subir. Eu pego madeira. Você me deixa com o peitoral e tudo mais. Eu pego madeira e a gente sai minerar. Raul, se eu morrer, eu vou demorar pra conseguir voltar aqui. Então, cuidado nessa situação, tá bom? Me espera só. Olha, você vai ficar de olho em mim. Você me avisa se tem algum problema, mas eu tenho um local bom pra você ficar. Caraca, velho. É muito arriscado, velho. Não vai lá fora. Não vai lá fora não, cara. Eu não tenho que escolher, Raul. Olha aqui, você vai ficar aqui onde eu tô. Tá vendo essa árvore mais próxima? Eu vou nela. Você fica de olho e se vê alguma coisa, grita, Raul. Grita. Então eu vou pra lá. Eu vou dar um jeito pra gente, Raul. Raul, eu tô vendo a aranha, a baleia. Raul, você me pegou aquela aranha? A aranha teleportou depois que eu ataquei ela. Ela teleporta mesmo. Ela é assim. Ela teleporta pra cada vez mais longe. É difícil de matar ela. Ela tá do lado da árvore. Ela foi lá pra trás da árvore. Pode pegar a árvore. Tá pra pegar. Ela tá atrás da árvore, mas um pouquinho afastada. Raul, você tá me vendo? Tô, tô vendo. Ah, eu tô correndo perigo? Não, por enquanto não. Tá susto, tá tudo sossegado. Meu Deus do céu. A aranha eu acho que foi embora. Ela tava aí atrás, mas parece que sumiu. Tá, eu vou pegar 15 troncos. Acho que tá bom. Eu tô com medo, Raul. É, eu tô vendo a aranha. Tá lá atrás. Raul, você vai embora. Raul, você vai embora. Raul, você vai embora. Manda aquele bicho que tá voando, Raul. Aquele bicho que tá voando, Raul. Volta, volta, volta. Caraca, cara. Que bicho horroroso, cara. Credo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô descendo aí, eu tô descendo aí. Agora a gente tem como, Raul. Vamos minerar. Vamos fazer uns itens e vamos finalmente pra casa. Casa? Que casa? Pois é. Como que a gente vai pra casa? Eu acho, cara, que a gente tem que descobrir mais nessa dimensão. Eu acho que não vai ser tão simples assim. Tá, primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos se equipar então e vamos pra minha casa. Nessa dimensão. Porque ela é mais segura que o banco e que a sua casa. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, Raul. Aqui. Achei um... Primeiro minério. Esse aqui é Lorango, GT6 esse aqui. Esse aqui não é tão útil, ele só serve pra fazer shuriken, Raul. Eu achei um aqui chamado... Ah, é ferro, é ferro. Raul, você para, anda junto. Esse ferro vai ser importante, vamos pegar também. Olha, tem bastante ferro aqui, hein? Pois é, o ferro tem muita abundância de ferro aqui. Pelo menos tem ferro, cara. A pessoa se não tivesse ferro. O único problema é que os itens de ferro aqui são igual a nada, Raul. Nossa, cara. Raul, peguei 36 ferros. Já vai ajudar a nossa progressão pra fazer os itens melhores pra você. Só que a gente tem que achar os outros minérios. Vamos descer mais. Esse instalo dá pra fazer alguma coisa com ele? Não sei, nunca mexi. Talvez dê. Olha isso aqui. Esse aqui não presta? Não, esse aqui vai participar disso não. Cara, a gente tá indo longe demais sem marcação nenhuma, hein? Raul. Cuidado, cara. A gente focava pra cima, não tem problema, eu acho. Ó, vamos deixar... Eu vou colocar esse bloco como marcação aqui, Raul. Pera aí. Pronto, a partir daqui eu vou saber voltar. Meu Deus do céu, velho. Aqui, Raul. Achei o que a gente precisava, uma descida. O level mais baixo daqui, será? Eu não sei, Raul. Eu sei que o minério que a gente quer pra fazer os seus itens só tem aqui embaixo. Ó, tá vendo aqui, ó, esmeralda. Boa. Aqui, ó, esse é o seu minério, Raul. Ele faz a armadura que a gente tem. E não é um minério com pedra? Só com ferro? Só com ferro, Raul. A gente já faz uma picareta pra você, vamos só terminar de explorar aqui. Caraca, tem pouquíssimo recurso aqui, cara. Sim, eu tô falando, o ferro que tem bastante é inútil, ó. Qualquer canto que você olha, tem muito. Ó, Raul, tem esse minério aqui, mas eu não consegui pegar ele. Ele não quebra com a minha picareta. Eita, pega. Olha o barulho. Ele deve ser quebrado com a picareta do próprio mod. Pois é, mas eu não sei fazê-la. Tá, Raul. Levo de obsidia. Qualquer picareta que minera obsidia, minera seu pedra vermelha. Mas diamante, falei isso, né? Eu tenho um diamante, Raul, e dá pra achar diamante nessa dimensão. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos minerar e vamos conseguir recurso pra fazer umas coisas básicas, pelo menos. Tá. Cara, quanto tempo você tá aqui? Você tá sobrevivendo nessa dimensão já? Eu acho que umas 40 horas. Caraca, velho. Meu Deus do céu. E você tá passando por tudo isso aqui sozinho, velho. Obviamente, não. Eu tô feliz que você veio parar aqui, mas tô feliz que eu tenho um amigo pra me ajudar. Tá, tá. Claro, claro, claro. Vamos se conseguir treminerar agora. Tá, Raul. Então a gente conseguiu muito ferro, bastante do minério de glicerite. Vamos fazer a sua armadura. Tá, deixa eu fazer pra você aqui. Fazer, fazer. É uma armadura igual a sua. Peitoral, é, uma igual a minha. Bota, uma calça, um capacete. Ih, mas dá pra fazer um capacete pra mim? Boa. Eu sei que deve ter coisa melhor, Raul, só que ainda não aprendi a fazer, tá? Dá pra fazer uma espada com esse material ou não? Não. Tá bom, Raul. Toma mais madeira aí e toma metade dos ferros. Dá pra fazer shuriken e dá pra você fazer outras ferramentas. Fazer uma picareta melhor, pra gente conseguir pegar mais minério, né? Cara, que arma que você tá usando fora shuriken? Só a shuriken, Raul. Cara, eu vou fazer uma espada, né? Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Já me sinto mais seguro. Raul, agora que você já minerou tanto tempo enquanto arrumava as coisas aqui, eu acho que a gente pode ser minerar juntos dessa vez, porque essa primeira foi mais tu que minerou, né? Eu não fiz muita coisa aqui nesse começo. Então, vamos atrás de diamante pra gente conseguir pegar aquele minério vermelho e tentar fazer uma espada. Ah, cara, mas a gente vai procurar outra caverna ou vamos simplesmente cavar mesmo e boa? Vamos explorar. Ô, Raul, aqui embaixo dessa caverna, mano, tem muito daquele minério vermelho. Eu já achei duas vezes. É, cara, caramba. Achei, 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 achei. O que? Achei o diamante? Diamante, diamante. Deixa eu pegar. Um, dois, dois. Só dois. Dois? Eu tenho um, Raul. Só tranquilo, a gente faz a picareta. Ô, boa, você tá onde? Você tá aqui embaixo? Deve ser caverna. Eu tô pegando outro minério aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Me droppa eles, Raul. Picaria de diamante. Funcionou? É o minério vermelho? Não é vermelho? Ué? O nome dele é guine sheet. Cuidado, eu não calava. Cuidado que eu calava. Guine sheet, que doideira, cara. Tinha mais pra lá. Calma aí, vamos pegar. Aqui, ó, aqui em cima. Será que com esse minério dá pra fazer alguma coisa mais forte? Eu acho que dá. Espera, deixa eu ver. A gente consegue fazer uma armadura que dá. Resistência ao fogo, uma espada. Mais espada, precisa de anima nugget. Que faz com anima dust e ferro. Mas eu não sei o que anima dust. Anima dust? Coisa. Cara, eu acho que é aquela grama que brilha. Será? Tem lá fora bastante. É, porque ela é em cima do dust e ela é animada. Sei lá. Faz sentido. A gente procura ela então quando a gente sair. Por enquanto, eu vou andar explorando e ver se eu acho mais algum outro minério. Pra gente poder fazer mais coisa, né? Uhum. Continuar pegando aqui. Se bem que esse daqui já é da espada que a gente precisa, né? É, a gente precisa ser fortificado. Eu achei uma iguana. Eu vou matar ela, Raul. Você consegue? Ah, não droppou nada. Eu achei que ela podia me dar anima a dungeon. Raul, você deu muito barulho nessa caverna. Eu vou até você, Raul, você tá ficando com medo. Viu pra cá, cara. Viu pra cá. Raul, eu voltei. Mano, pra lá tava fazendo muito barulho. De verdade. Eu tenho medo desses trovões que dá, véi. Você é doido. Pois é. Tá, pera. Vamos voltar pro banco, Raul. Vamos voltar pro banco. Ô, Raul, você tava pensando aqui, cara. É... Primeiro que eu não sei como conseguir aquele anima lá. Então esse guinistinti vai ficar parado por um tempo. A outra coisa é... Por mais que você tenha achado aqueles peixes pra gente comer naquele lago. Naquele lago subterrâneo. Tá. Eu sei lá. Eu quero te falar honestamente. Eu tava tossindo e às vezes minha visão ficava meio embaçada. Eu tô com medo de, sei lá, alguma coisa que infectar, sabe? Se passa, você tem razão, véi. Comer coisa dessa dimensão aqui pode ser que cause alguma coisa pra gente. É. Eu não descarto, não. Tá, de qualquer forma, você tem shuriken, você tem seu machado e você tem escudo, né? É, eu tenho minha espadinha, na verdade. Beleza. Tá, eu acho que agora é uma hora boa pra você andar com o escudo na mão e não com a espada. Raul, você vai me seguir. Você vai correr infinitamente até a gente chegar na minha casa. E quando você entrar lá, você tá em casa. Se eu morrer, eu vou renascer lá. Lembra? Se eu morrer, o que você faz? Sai correndo, continua correndo. E que caminho você segue? Caminho dos blocos de concreto. Tá, boa. Então é isso, Raul. Se eu começar a apanhar, acontecer alguma coisa, deixa eu pra trás. Eu vou renascer lá. E não entra na loja da PUC, tá? Tá, beleza. Você tá pronto? Tô, tô, tô. Vambora agora. Raul, até breve, mano. Vamos. Não para de falar pra você ver que você tá vivo. Mano, tem uns bichos não vou aleijar. Corre, Raul. Corre, Raul. Não, 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 não. Nossa, o que que é isso, cara? Calma, não olha, não perde tempo. Tô, 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 tô lá atrás de você. Corre, corre, não para. Cuidado com as folhas, cuidado com as folhas. Sai, iguana. Eita caramba, iguana maluca. De roca. Tô seguindo o caminho, seguindo o caminho. Cuidado com as plantas, uma delas tá com fogo. A PUC pegou fogo com uma das plantas daqui. Cuidado, Raul. Do céu, tá, tá, tá. Raul, pera, eu vou destruir o bicho. Eu vou destruir o bicho. Corre, Raul. Corre, 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 corre. Tô correndo, tô correndo. Calma, passa pela loja da PUC, ir por aqui. Não perde tempo. Sobe aqui, sobe aqui, Raul. Beleza, beleza. Tem um bicho no meu carro, no meu carro, no carro, no carro. Aqui costuma ter menos bicho. Continua, continua. Cuidado com os buracos, aqui tem muito buraco. Tem um bicho no meu carro, Raul. Cuidado com os buracos, aqui tem muito. Desvia por aqui. Desvia por aqui. Por aqui, Raul. Entra em casa, entra em casa, Raul. Raul, você tá conseguindo, Raul. Você tá conseguindo, Raul. Ai, sai daqui, bicho. Entra, 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 entra. Nossa, deu certo, Raul. Caraca, velho. O bicho tava no meu cangote, respirando, velho. Não, pessoal. Aqui é um lugar seguro. A gente já pode agora começar a planejar uma estratégia pra tentar sair ou fazer contato com as pessoas. Meu Deus, cara. Isso tudo é uma loucura. A sua casa inteira tá nessa dimensão, velho. É, ó, Raul. Cara, que loucura, cara. Que loucura, EG. Pode explorar à vontade e tamo em casa, mano. Agora a gente só precisa ver como eu saí daqui. Apu!